O curso de pós-graduação em enfermagem hospitalar aprimora as habilidades e competências dos profissionais enfermeiros para a atuação profissional de forma humanizada e especializada na assistência de média e alta complexidade. O profissional poderá exercer a liderança para uma prática de enfermagem efetiva, integradora e articulada com todos os profissionais da equipe multidisciplinar em saúde. Visando a excelência em qualidade do cuidado, os enfermeiros pós-graduandos em enfermagem hospitalar estarão preparados para atuar em hospitais, clínicas de média e alta complexidade, home care, instituições de longa permanência. Venha se desenvolver conosco. O conhecimento não pode parar.